Olha, a dona Marisa trouxe uma notícia ótima aqui pra gente, dando um retorno, né? Ela que mora em Charqueada, e um tempo atrás estava com falta de medicamentos lá. Mas ela avisou, essa semana ela avisou que chegaram os medicamentos e agora ela voltou o tratamento. Puxa, tem a parte dela falando, quando ela mandou pra ela. Quero mandar um abraço a todos os moradores da cidade de Charqueada, que assistem o programa Piracicaba agora. Pois não, pode falar. O motivo de eu estar mandando esse zap é a respeito de novo dos medicamentos da farmácia de Charqueada, Neto. Me confirmaram que tinha sim. Cheguei lá, não tinha. É uma palhaçada isso, não é? Pois é, ela fez a reclamação, nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal da cidade de Charqueada. Problema resolvido, vai lá. Oi, Neto. Boa noite. É a Marisa que está falando de recreio. É que já fazia mais de um mês que a gente estava atrás desses medicamentos, né? A sertralina, lá na farmácia de Charqueada. E eu moro no recreio. Várias vezes eu fui lá, pego todas as receitas de várias pessoas aqui do bairro, chego lá e não tenho medicamento. Agora, quando foi ontem, aí tinha esses medicamentos. Mas já estava em falta fazia mais de um mês. E essa é a sertralina, com a depressão, Neto. A gente não pode ficar sem esse medicamento. Sempre está em falta medicamento lá. E ontem chegou. Graças a Deus a gente conseguiu pegar ontem esses medicamentos. Eu que agradeço vocês, né? Porque sempre eu estou mandando áudio aí. Sempre, né? Vocês estão indo atrás também. Vendo a prefeitura de Charqueada, tudo, né? Eu que agradeço vocês por tudo, né? E pedir desculpa de alguma coisa. Muito obrigada, viu? Vocês sempre estão questionando a prefeitura, né? Sim, sim. Então, a gente, né? Está agradecendo. Eu falo em nome de todos aqui do bairro, né? Que graças a Deus chegou esses medicamentos. Eu pude pegar ontem. Que bom, que bom, que bom que tudo correu bem, né? A prefeitura repousa. Então, aí, o medicamento você pode pegar. O medicamento que não pode parar. A gente sempre fala isso, né? O tratamento não pode ser interrompido. Parabéns, então, à prefeitura da cidade de Charqueada, que providenciou. E não tem que pedir desculpa. Nós estamos aqui para isso, para ouvir a população. Um abraço aos moradores da cidade de Charqueada. Estamos à disposição. Qualquer problema, entre em contato aqui com o programa Piracicaba. Agora, com toda certeza, a gente está aqui para dar voz para a população. Um abraço à cidade de Charqueada.